Galera, só um detalhe antes de começar o vídeo, o vídeo que vocês estão vendo é de uma gameplay, porém eu não vou me preocupar em editar, beleza? A análise tá aqui, eu não vou tentar ilustrar o jogo, ok? Os problemas que eu encontrei, enfim, eu não vou ilustrar nada, eu vou deixar uma gameplay rolando de fundo e vai ser mais um bate-papo meu com vocês, beleza? Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e bora pro conteúdo. E aí pessoal, aqui quem tá falando é o André Bolivar e você está conferindo a análise do game Comandos 2 HD Remastered. Então, o que eu posso falar pessoal? O Comandos 2 HD Remastered foi um saudoso desapontamento, e por que eu falo isso? Eu joguei todos os jogos da saga Comandos, desde o Behind Enemy Lines, Beyond Call of Duty, Man of Courage, Destination Berlin e o tão famigerado Comandos Strike Force. Eu joguei todos esses aí, eu sou um grande fã da saga Comandos, ok? Inclusive, a análise essa do Comandos 2, eu tô fazendo com o jogo platinado, beleza? O jogo tá platinado, eu fiz todas as conquistas, que dicas de passagem são bem fáceis de se fazer, ok? Muito bem, vamos lá. Eu vou tentar explicar pra vocês como é que foi essa experiência, tá? Como você pode ver, eu sou um grande admirador da franquia, e se tu tá aqui conferindo, é porque muito provavelmente tu também seja um grande fã como eu. A saga Comandos era da extinta Pyro Studios, que agora se transformou em Pyro Mobile, que fazem jogos pra celular, basicamente. Que foi fundada em 1996, e decidiu encerrar as atividades em 2017. Ela foi responsável pela criação desse estilo de jogos, tá? E depois do Comandos, diversos jogos apareceram e se inspiraram nessa forma única do jogo de funcionar. Como, por exemplo, Desperados 1, 2, se recentemente agora teve o 3 também, eu userei o 1 e o 2, o 3 eu não cheguei a jogar ainda. E é claro, Shadow Tactics, que é um jogo muito legal, que vale muito a pena jogar também. Então, realmente a gente percebe que Comandos é um jogo tão incrível, que ele gerou o próprio estilo de jogo. Trazendo consigo uma série de outros ótimos jogos, entende? Daí, em 2018, a Calypso, não a banda, a desenvolvedor de games, a mesma criadora dos jogos Trópico, comprou a licença dos jogos da Pyro, todos os jogos da Pyro, pegando todo mundo de surpresa, inclusive eu, e então podendo criar a sequência e remasterização dessa saga, o que me deixou muito feliz. Porque eu acho muito legal o trabalho da Calypso, não a banda, a desenvolvedor de games. Porém, Comandos 2 HD Remaster é uma decepção tão grande, mas tão grande. Olha, eu não vou pedir reembolso desse jogo, porque eu realmente sinto que eu preciso apoiar o desenvolvimento dele, e desse gênero. Mas olha só, me dói, sabe? Porque Comandos é uma saga pela qual eu tenho muito carinho. Eu jogo desde os anos 2000, cara. Quando os jogos vinham naquelas revistinhas, sabe? Vinha em CD, tipo, 10 jogos demonstrativos, tá ligado? No CD. Aliás, foi assim que eu conheci o Comandos. Com uma demo que vinha uma fase só do jogo, entende? E eu jogava, tipo, passei anos jogando só uma fase do Comandos e eu adorava jogar. E, cara, assim, é por isso que eu tenho esse apego sentimental tão forte com o jogo, tá? Mas, enfim, agora que eu já transpareci a minha idade, que eu tô chegando lá na casa dos 30, a gente precisa ir direto pra análise de verdade do jogo. Então, vamos lá. Aqui vão alguns fatos pra você degustar. Primeiro, muitos bugs. É isso mesmo. Eu vivenciei uma série de bugs, cara. Tais como inimigos mortos ficando em pé. Tipo, é sério, eu dou, eu voltava um load e aí o inimigo ficava em pé, sabe? O inventário todo bugado. Às vezes, se tu puxa ele, o jogo congela. Sério, o jogo trava. E os bonecos no menu embaixo ficam se mexendo e tal, mas o resto todo fica congelado. Tu vê que o jogo tá funcionando, mas é um erro que nem sequer te permite abrir o menu pra download do jogo, tá ligado? E nem o quick load funciona. E forçando a gente a ter que dar um alt f4. Às vezes, tu simplesmente clica pra trocar de equipamento e quando tu fecha o inventário, o inventário segue aberto. Tipo, tu aperta a ESC pra tirar o inventário e ele segue na frente ali. Ele não tá ativo, mas ele segue aparecendo, sabe? Te forçando a ter que dar um quick load pra que saia da frente da tela. Às vezes, tu simplesmente quer pegar algum item de um corpo e o jogo trava. Cara, não é possível, cara. Não é possível que no desenvolvimento desse jogo, nenhum cara que tava lá testando ele, cara, parou sequer pra fazer o loot, cara. Fazer uma coisa básica do jogo, cara. Fazer o loot... Ah, meu Deus, cara. Eu fico puto, sabe? Eu fico puto. Porque assim, é uma coisa tão básica e tão simples. O jogo trava quando tu abre... Tu tenta lutear um inimigo, cara. Que coisa absurda. E os caras nem sequer arrumaram esse erro. Mas enfim. Os modelos sobrepõem o cenário. Pensa que tu ou o inimigo tá atrás de uma parede. O modelo dele vai sobrepor a parede por mais que ele não esteja sendo visto. E isso acontece com snipers, canhões, atrás de concreto, soldados. Cara, acontece muito. Nada disso atrapalha de fato a gameplay. Mas é um pouco irritante porque é um erro gráfico, né, cara? De um jogo bem atual. E segundo problema. Parece que foi só um problema, né? Foram vários, mas enfim. Eu resolvi separar em dizer que são muitos bugs. O jogo é incompleto. Cara, os desenvolvedores nem sequer se deram ao trabalho de desenvolver o jogo com as ferramentas básicas do original. Tais como multiplayer. Sério, é sério. Não tem multiplayer. Cara, eu joguei o base, tá? Eu joguei o base com o meu irmão. O original, desculpa. Com o meu irmão. E a gente se divertiu bastante no multiplayer, cara. O problema é que ele dava uns erros e aí crachava se a gente tentava se curar. É sério. Mas enfim, é um jogo antigo, né? Não foi nem feito pra Windows 10. Então a gente pode dar um desconto. O que não dá pra dar um desconto é um remaster que não traz um jogo completo. Ah, cheat codes, sim. Os caras não lançaram jogo com cheat codes, com trapaça. É sério. Eles não se deram ao trabalho de nem sequer converter as trapaças, tá? Ai, André, você usa trapaça? Você quer usar pra trapacear, garotão? Não, não, não é isso, cara. Eu vou te explicar, ó, cabecinha. É simples. Uma parte, eu tava jogando com o Boina Verde. Eu desci uma escada na fase Das Boot Silent Assassins. Que é a terceira fase. Tu contar com a primeira, sem contar os treinamentos, né? Conta com a primeira e a fase bônus. E aí depois conta a terceira, no caso... Ah, tu entendeu, porra. Tá. Eu tava na Das Boot e simplesmente, quando eu mandei o Tiny, o Boina Verde, descer as escadas. Sério, eu mandei ele descer a escada. Ele travou. Ele não funcionou mais. Ele não conseguia andar pros lados. Ele não conseguia subir e descer. Ele ficou completamente travado. Parecia que ele tava em Nárnia. Ele não saía de lá pra nada. Eu fiquei meia hora, juro pra vocês, aproximadamente meia hora tentando de todas as formas possíveis. Atropelamento, explosão, tudo que tu pode pensar. Eu tentei fazer, cara. Tentei fazer ele subir no carro, mas assim, ó. Sem sucesso. Eu não consegui resolver. E, tipo, depois de tá no final da fase, eu tive que reiniciar tudo do começo. E se tu joga, se tu já jogou o comando, se tu sabe que essa fase é longa pra caralho, né? Mas enfim, o que que os cheats tem a ver com solucionar esse problema? Eu poderia simplesmente ter teletransportado o Tiny pra o lugar que eu gostaria que ele fosse. Logo, eu não teria que passar pela grandissíssima frustração de recomeçar a fase toda do zero. Terceiro. O jogo tá abandonado. É isso aí. O jogo não tem atualizações desde 4 de março de 2020. Se tiver alguma atualização, eu vou nos comentários ali, eu vou deixar fixado se sair alguma atualização, enfim. Eu acho que desde 4 de março é muito tempo pra um jogo lançado há tão pouco tempo e tão cheio de problemas. Porque se tu reparar, as outras atualizações, elas eram muito mais frequentes, sabe? Então, assim, é muito tempo pra lançar qualquer pacotezinho de bug fixes. Por isso, eu temo pelo pior, pessoal. Eu temo que a nossa querida saga acabe voltando pra geladeira. Bom, então, pra resumir, Comandos 2 HD Remaster é um Comandos 2 piorado, com muito mais bugs e menos conteúdo. Mas, com gráficos mais bonitos e, além disso, o que ele traz de novo são conquistas fáceis e cartas colecionáveis muito caras. Mas, pelo menos, tu vai poder ter aí uma insignia legal do jogo e um wallpaper legal do jogo também. Por isso, pessoal, é com muita, mas muita tristeza que eu não posso recomendar esse jogo. Eu juro pra vocês, eu juro que eu não gostaria. Mas, infelizmente, do jeito que tá, nem sequer ele deveria ter sido lançado. E a Yippie Entertainment, que é a Calypso. Porra, é a Calypso, tá? Não a banda, no caso, a desenvolvedor. Realmente me decepcionou demais com esse jogo, esse lançamento desleixado. O outro remaster que eles lançaram de um jogo que era da Pyro, que se chama Pretorians, foi muito bem sucedido em termos de qualidade. Não sei dizer em vendas. Mas, enfim, é isso, pessoal. Eu lamento não trazer boas notícias. Se você é, como eu, um grande fã da saga, não tem problema. Vai lá e compra, cara. Eu comprei e eu não vou pedir, eu não vou pedir reembolso, cara. Então, assim, se tu é fã, vai lá, compra o jogo, dá suporte pro desenvolvimento desse gênero, cara. Mostra que tu também quer mais jogos desse tipo, mais jogos comandos. Porém finalizados, né? O que não dá pra aceitar é que lancem jogos desleixados como esse caso. Então, assim, tu quer o jogo? Tu quer comprar? Vai lá e compra, cara. Compre e dá suporte. E é claro, cobra desenvolvedora por atualizações. É triste, eu não gostaria que esse jogo voltasse pra geladeira de novo. Depois de tantos anos. Mas, enfim. Galera, então é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Deixa aí o teu comentário. Diz aí se tu jogou e gostou. Se eu te inspirei a comprar pra apoiar. Se tu pensa assim, que se foda, não vou apoiar porra nenhuma. Lança jogo direito. Bom, galera, é isso. Um abraço pra vocês. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.